Olá amigos, aqui é PCT Desco, mais uma vez realizando um estúdio de análise técnica para você que nos acompanha. Como sempre digo, são estudos e não sugestão de comprovêndo de ativos. O objetivo é educacional. Então vamos lá, fechamento do dia 10 de julho de 2013, depois do feriado de São Paulo. Não tivemos pregão dia 9, vamos iniciando nosso estudo pelo gráfico diário de Bovespa. Você pode ver que Bovespa escapou do seu canal de baixa, fez o teste aqui do pullback, testando a linha de tendência de baixa. E agora vem no movimento lateralizado. Hoje tivemos valorização de 0,91%, fechando aos 45.483 pontos. Operamos aqui com volume acima da média, disparando compra pelo estocástico que opera sobrevendido. O IFR também apontando para cima. Então, o que a gente vê, tem um suporte horizontal na faixa dos 44.998, 45.000. E é um suportão psicológico, os números redondos. Vamos agora para Petro. Olha só, Petro. Abriu com um gap de alta, fechou praticamente na abertura. Abriu com um gap e fechou praticamente no mesmo preço de abertura, formando um candle de indefinição. O Doji opera sobrevendida no estocástico lento. O IFR apontando para cima. As médias com armação de venda. Subiu 1,54%, fechando aos 15,21. Tem um suporte aí na faixa dos 15 reais, 14,97. Vale também ter um movimento mais lateralizado agora, né? A gente vê que tem um suporte na faixa dos 25,53. E uma resistência aí na faixa dos 26,63. O estocástico opera aí sem inclinação, né? Sobrevendido. O IFR apontando para cima ainda opera com volume abaixo da média. O GXP3, hoje o pessoal fica todo eufórico, né? Subiu 15,38%, fechando aos 60 centavos. Disparando compra pelo cruzamento da média móvel 8, perdão. Disparando compra pelo cruzamento da média móvel 3 com a média móvel 8, de baixo para cima, um disparo de compra. Estocástico e IFR apontando para cima, né? Tem aí uma resistência aí, ó. Pode ver um fundo aí anterior na faixa aí dos 75 centavos. E tal Unibanco subiu 0,97%, fechando aos 27,06, né? Tem essa região de resistência aí, o 27,29. O estocástico e IFR apontando para cima, operando aí com volume abaixo da média, as médias com armação de venda. Então é isso aí, pessoal. Vamos finalizando, desejando a todos bons trades. Lembrando que para vencer na bolsa é importante operar com controle de risco, money management stops. Só para finalizar também, né? Aqui a gente já estava aí se despedindo, mas olha a arrancada que deu o índice futuro no finalzinho. Olha só, estava até tomei uma fubecada aqui, achando que ia reverter. Aí a estrelinha cadente, Kendall aí de dúvida, estava operando com um high-low comprado, né? Teve um belo cruzamento aqui e desandou, aí ia subir, fui estopado, né? A gente sabe que sempre tem um limiar de perda, né? Fui estopado aqui. Mas é aquilo, né? Sempre aquilo que eu digo. Você vai falar, poxa, estava aí com um high-low vendido, você foi contra a tendência? Contra a tendência tem que ter o controle de risco ainda mais apertado. Estopei aqui, acima da máxima desse Kendall aqui. Mas é aquilo, ter controle de risco. Então é isso aí, pessoal. Abraços e até amanhã.